Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Neste Moreira e apresento mais um DBO em Foco, um programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. Hoje vamos falar sobre o artigo da revista DBO de fevereiro. Touro Nelore deve ser pacote completo. A pecuária brasileira evoluiu muito nos últimos anos. Surgiram novas tecnologias para uma produção de melhor qualidade. Para se obter um bom resultado genético, é essencial a escolha do touro. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Roberto Vilhena. Ele é zootecnista e jurado da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Roberto, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui presencialmente. Prazer é todo meu, Anete. Meus amigos aqui da DBO. É um prazer estar aqui na casa de vocês. E uma honra falar sobre essa raça Nelore, essa raça tão importante para a nossa pecuária brasileira. Qual é o critério para a escolha de um touro? Olha, esse é um assunto complexo. Tanto é que nós colocamos nesse artigo, que se eu na DBO de fevereiro, que o touro tem que ser um pacote completo. Então, vamos começar pela conformação, pela morfologia de um reprodutor. O touro tem que ser funcional, produzir, no caso da raça Nelore, carne, qualidade, as fêmeas serem femininas, produtoras de leite para desmamar bezerros pesados e tem que carregar a genética que seja positiva, que agregue ao nosso rebanho. Então, cada propriedade, cada criador vai saber selecionar os melhores reprodutores. Logicamente que nós temos alguns critérios técnicos, que já vieram de outros estudiosos, que nos ensinaram a avaliar visualmente os animais, é fundamental você conhecer um bom reprodutor para que esse touro venha desempenhar bem na sua fazenda, transmitir a genética positiva que ele carrega. O touro tem que ser melhorador geneticamente. Agregar uma característica que você deseja que aprimore ou que melhore no seu rebanho. Então, por isso que nós falamos, o touro tem que ser bom de conformação, de aprumo, de aparelho reprodutor, de conformação de carcaça, de expressão racial, porque a nobreza da raça, a pureza racial é importante, que ele carrega esses genes no seu DNA. Então, você vendo um animal expressivo, uma cabeça que representa muito esse padrão racial, essa qualidade da raça, é a genética que ele carrega. Então, transmitir isso para os seus filhos, para quê? Para que ele tenha uma progene de melhor qualidade, que se produza carne mais cedo, uma carne de melhor qualidade, para que o consumidor tenha uma carne, além de saudável, boa, macia, saborosa, suculenta, como a gente deseja. E não só o mercado nacional, né? Nós sabemos hoje que nós estamos exportando muita carne, pela qualidade da nossa carne, pelo trabalho que pecuaristas têm feito, técnicos têm feito, para que cada vez mais nós produzamos mais carne, com maior eficiência, ocupando menor área, mas o que produzir carne mais rápido, com melhor qualidade. Além da origem, da morfologia, em relação à longevidade, como pode se avaliar? Olha, é importante você saber a origem dos animais, para você saber quais são os reputores que se usam, né? Que você, a raça Nellore, para quem não sabe, veio da Índia, essa raça, né? E desenvolveu muito aqui no Brasil, hoje mais de 80%, 85% do rebanho tem o sangue Nellore. E é importante que os animais sejam funcionais, que eles produzam, mas eles sejam longevos, que eles produzam por muitos anos. Um touro vai para cobertura com dois anos e meio, três anos, não adianta ele ir na estação de monta por três, quatro anos, ele já teve um problema no casco, ele já teve um problema no umbigo, ou outro fator que faça esse touro ser abatido, né? Então, você tem que produzir touros que sejam longevos, que eles possam cobrir sete anos, oito anos da sua vida, para que o capital que você investiu nele, você possa diluir. Sobre esse período, esse touro, então, vai ser muito lucrativo para vocês. E também as fêmeas, você ter fêmeas que têm um parto anualmente, sete, oito, até mais partes, como nós temos na raça Nellore, que é uma raça muito bem adaptada no nosso país, mas, realmente, a longevidade, além de ser maior produção, vai ter um melhor retorno financeiro para a atividade pecuária. E em relação à fertilidade? A fertilidade é fundamental, né? Se pegar qualquer parâmetro econômico, a fertilidade é o item que mais pesa nessa fertilidade. Porque a fêmea tem um touro fértil. O que o touro fértil? Ele vai emprenhar o maior número de vacas em uma estação reprodutiva. Então, o touro, é importante que ele tenha um escroto de bom tamanho, que é onde a fábrica do espumatozoide, o posicionamento do vergário para que ele possa saltar e cobrir com facilidade, boas pernas para ele poder saltar na época da cobertura, e caminhar atrás do alimento, para beber água e tudo. Então, é fundamental tudo isso. Então, a fertilidade é o que inicia todo o processo da nossa pecuária. A partir do momento que a fêmea ovulou, vai feita a cobertura ou a inseminação artificial, você vai gerar um embrião que vai nascer um bezerrinho, que vai ser a futura geração, que pode ser usado para repor o seu rebanho, ou para você comercializar para um recriador, que vai levar para um confinamento, um semi-confinamento, produzindo a carne do futuro. Isso falando da produção da carne. Ou também, a NET, quem produz rebanho puro, que nós estamos falando aqui de gado comercial, mas quem tem o gado PO, o gado CEIP, que é o Certificado de Identificação de Produção. É interessante também que o Ministério da Cultura também tem esse certificado para rebanhos que não são registrados na BCZ, mas que tem um controle de desempenho desses animais e o Ministério certifica. Ou para a BCZ, também vocês conhecem a famosa BCZ na Uberaba, que é a maior das associações de bovinos do mundo, que faz o registro genealógico, que acompanha a inseminação, o nascimento, e faz um controle de qualidade e padrão racial desses erros, para que ela receba o caranguejo da BCZ. Então, esse trabalho é fundamental no melhoramento do nosso rebanho, não só do BCZ, no caso do Nelore, mas das outras rascos, o Zerá, a Gir, Tabapuã, do Brasil e outras, que são muito importantes para a pecuária brasileira. Você afirmou no seu artigo que não basta ser precoce para abate, né? Então, quais são os outros critérios para reprodução? Para reprodução, você quer que o animal entre rápido, seja precoce para que entre na produção, porque ele vai deixar uma cria a mais, uma fêmea pode deixar uma cria a mais. Ou macho, se ele entra na reprodução mais cedo, ele também pode deixar o maior número na estação de moto, antecipando essa coisa. Mas você não adianta ser fértil, ele tem que ser fértil, mas ele tem que transmitir essa característica. Então, ele tem que ter determinadas características de conformação, de funcionalidade, que eu falo. Quer dizer, um macho tem que ter cara de macho, chanfro mais curto, boca mais larga, pescoço mais escuro. Você não quer um homem com um pescocinho delicado como o seu. A gente sabe que o pescoço do homem é mais grosso, a mandíbula mais grossa, como tem que ser. São os hormônios masculinos que atuaram. Enquanto uma mulher, a mulher é muito mais delicada, o pescoço todo. Então, dá para você ter uma noção dessa feminilidade que é fundamental. Como nós estamos tratando aqui de macho, o macho tem que ser mais grosso, chanfro mais curto, boca mais larga, pescoço mais musculado, e também passando por... Lógico, todo o corpo comprido, largo, arqueado, mas o quê? Muito bons aprumos, anteriores e posteriores, em termos de posicionamento, angulação correta, dos seus jarretes, para que ele possa caminhar com facilidade, montar para a cobertura, além do aparelho reprodutor, como eu já falei, escroto de bom tamanho, forma para a fábrica dos fumatozoides, posicionamento do bainho, umbigo também correto, para que ele possa cobrir com facilidade. E também, quando o animal tem um umbigo um pouco penduloso, grande, ele pode cortar em uma ponta de capim, de bracarão, de colonião, fere o prepúcio, e o touro para de cobrir. Então, ele não vai transmitir aquela característica dele. Então, é fundamental que a gente tenha um touro funcional, que ele tenha o libido, que é a vontade de cobrir, para ir atrás da fêmea, para que ele possa transmitir todo esse material genético, a carga genética que ele traz, pelo seu DNA, para ter uma ideia, a genética desse animal, que é fundamental, então, ele ser fértil, e que ele transmita isso. Agora, atenção, vamos transmitir características boas, características desejáveis, está certo? Por isso que existem os programas de melhoramento, o PMGZ da BCZ, a NCP, a Geneplus da Embrapa, e outros, tem Pint, e outros programas que identificam esses animais melhoradores, para que eles sejam utilizados na melhoria da nossa pecuária. E como é que as características raciais, pescoço, pelagem, podem estar associadas com a fertilidade? É uma pergunta interessante também, né? Essa vivência nossa de campo, de pista de julgamentos, no Brasil e fora do Brasil, nós aprendemos, eu sou tecnista, formado pelo Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e depois fiz mestrado em Pirassununga na USP. Então, toda essa bagagem que a gente traz, acadêmica, ou do dia a dia no campo, para quem vive em fazenda, é de família, de produtor rural, como eu, essa vivência é muito importante, mais o que a gente agrega em curso de atualização na BCZ, todo esse, mas que é fundamental que nós agreguemos tudo isso. E o Nelore traz isso aí, para a pecuária. O Nelore realmente tem contribuído demais em termos de número e em qualidade na melhoria. Então, para você ter a expressão fenotípica, fenotípica é tudo que se expressa, que você vê, que você pode medir. Então, a cor do animal, altura, o porte, isso é fenotípico. Peso também é fenotípico. Então, tudo que você pode ver, medir, é o fenótipo do animal. Então, isso já nos traz uma evidência dessas características que nós estamos falando. Femilidade, por exemplo. O nome de uma fêmea, Nelore, ela tem o pescoço mais fino, delgado, mais lançado. A cabeça mais seca, mais fina, mais longa, como a gente deseja numa fêmea. Não tem excesso de musculatura nessa região, principalmente no cupim. Todo zebu tem cupim. O gado europeu, o gado britânico, não tem cupim. Então, já dá para saber bem a diferença. Então, o cupim, na fêmea, ela tem que ser bem posicionada sobre a ceneira, numa forma assim, mais arredondada. Já o macho, não. O macho tem que ser com a cabeça mais curta, larga, como eu já comentei, o pescoço mais curto, grosso, preguiado. E com os pelos mais escuros. Isso é interessante. São como se fosse a barba dos homens. Então, aqueles pelos de maior já começam a aparecer o cinza quando ele é jovem ainda e com a tendência que o tempo vai ficando mais evidente esse dimorfismo sexual, a diferença do macho para uma fêmea. Então, isso já diferencia pela pelagem, como você falou. Normalmente, os machos, não é que, normalmente, não é que todo macho tem que ser, mas, normalmente, tem animais mais cinza no pescoço, na região da garupa também, mostrando-nos a atuação do hormônio masculino para esse hormônio. Então, se ele tem um hormônio masculino, normalmente, ele produz mais espumatozóide, vai ter um bebido maior porque ele tem um interesse maior pelas fêmeas. Outra coisa importante no zebu, quer dizer, além do volume de massa muscular, lógico, o macho vai ter mais que uma fêmea, a função dela é gerar e produzir leite para desmamar, vamos dizer, o macho, gado de corte, é produzir carne. Então, ele tem um volume maior de carne que é natural. E, outra coisa, no zebu que é fácil, é o cupim, né? Que é, normalmente, nas fêmeas, como eu falei, mais arredondado, já o macho, não, ele é forma de castanha tombando sobre o doutor. Então, o visual, o tamanho é maior, a forma desse cupim também já diferencia. Então, tudo isso dá para você bater o olho, assim, numa cabeça do macho, um pescoço. Você já sabe, se é uma fêmea ou macho, não precisa olhar lá nos órgãos reprodutivos para definir. Então, isso tudo vai te dar uma seleção de touro, você vai criar um touro mais masculino. Se eu for selecionar umas fêmeas, eu criei a fêmea mais delicada, mais feminina. Eu acho que isso, acho que eu respondi a sua dúvida. com certeza, com certeza. Agora, o peso, qual é o peso ideal? O peso ideal é aquele que você atinge no melhor da sua região, da sua realidade. Quanto mais peso, nós estamos falando de uma raça de corte, quanto mais pesado forem os bezerros, os garrotes, o boi pronto para bate, mais dinheiro você entra no seu bolso. Concorda? Então, é importante isso. Agora, é difícil no Brasil, pelo tamanho do nosso país, a gente ter um peso. Mas, na média, se você tem animais desmachos, a 180 quilos, 200 quilos, se você consegue usar um touro melhorador e você ganha aí 8 quilos, 10 quilos, por bezerro, é muita coisa. Então, você não vai desmamar com 200, você vai desmamar com 208, 210. Por quê? Você usou um touro melhorador. Então, isso vai refletindo depois no peso ao ano e meio, depois aos dois anos, tudo. Então, o peso, para mim, é uma característica que é mensurável, você põe na balança, você mede, mas tem que ser o peso bem distribuído. Porque não adianta ser o peso no pescoço, na cabeça e na parte anterior, na paleta, que são carnes que têm valor, mas não é igual na região do posterior, principalmente na dorso, no lombo e na garupa, onde nós temos contra filé, filé, mignon, a picanha, as carnes mais valorizadas. Então, o que a gente quer? A gente quer que o animal tenha peso, seja pesado, mas tenha um volume maior de musculatura nessas regiões que eu citei com um volume maior dessas carnes mais valorizadas, que você vai ter uma carcaça de melhor valor, uma melhor remuneração para você, produtor. Que no fundo, a gente produz carne saudável, de qualidade, para ter um retorno financeiro, para que o produtor rural possa reaplicar na sua atividade, dar melhores condições, para os seus funcionários, para a sua família, preservando sempre o meio ambiente, tudo que é fundamental hoje em dia, essa sustentabilidade que todo mundo ganha, chegando uma carne de melhor qualidade na nossa mesa. Agora, chamou bastante atenção o título, pacote completo. O que seria esse pacote completo? Pacote completo? Isso, acho que foi uma ideia desse ladinho somado da PEC Press, também, a gente bolou uma marca, que é uma marca desse trabalho que a gente tem feito, do Nelore 30K, e que diz o seguinte, não é só um animal ser bonito, ter expressão racial dentro da raça Nelore, ter boa conformação ideal, bons aprumos, ele tem que trazer carga genética, também boa. Então, o touro tem que ser completo, ele tem que ser bom, produtivo, ele seja economicamente viável, vantajoso, em termos de qualidade, de carne, qualidade, produzir carne, qualidade, bem funcional, o que é funcional? Bom usar por um touro que seja profundo, arqueado, como se fosse um nadador, você não quer um nadador com o peito estreitinho, ele tem que ter o pano, o peito aberto para ele poder inspirar, andar, respirar, troca de ar, para que ele desempenhe bem a natação. O touro também, é um atleta, o touro tem que estar sempre bem, como um nadador, peito aberto, as costelas amplas, profundas, boa alimentação, e a Ana falou bem, nada disso, vai ser um pacote completo se você não tiver uma fazenda estruturada, pode ser simples, mas com manejo, com curral, para que você possa manejar, o seu colaborador seja uma pessoa que gosta de mexer com animais, seja um treinado para cuidar desses animais, mas tem que ter o pasto bom, mineralização, boa água para esses animais, e tudo isso vai interferir no seu sucesso final, não adianta ser uma coisa separada, tem o touro pacote completo, o que é? É isso, é conformação, é genética, que vai somar com esses fatores para dar um resultado que nós esperamos da pecuária brasileira. E em relação às matrizes, Roberto? Olha, as matrizes é um assunto muito interessante, que eu gosto demais de falar também sobre matrizes, que é a base de toda nossa pecuária brasileira. Você sabe que o sangue Nelore está aí com mais de 80%, 85% do nosso rebanho comercial e puro, e desempenho fundamental. Então, eu só vejo essas fêmeas Nelore do nosso Brasil melhorando cada vez mais. São fêmeas que emprenham mais cedo, elas possuem uma... além de produzir biserronomente, vamos chamar assim, de gestar, criam muito bem o bezerro. O Nelore tem uma característica que eu acho muito interessante, que o criador observa, que é o seguinte, ela produz o leite constantemente. Então, o bezerro sempre está do lado da mãe Nelore mamando leite. Então, com isso, facilita o quê? O cuidado da mãe com o filho, a habilidade materna da fêmea, mas esse carinho da vaca Nelore com a cria enorme. Então, o bezerro sempre está acompanhando a mãe para que ela possa o bezerrinho mamar, sentir, proteger, descansar na hora que precisar, na hora que ele estiver com fome, ele vai e mama de novo. Os tetos das vacas Nelore são de tamanho fundo, pequenos, para médio, que facilita muito a mamada desse bezerro desde as primeiras horas, que ele já tem que mamar o colosso, que é fundamental para anticorpos, para a vida desse bezerro. Então, para o primeiro mês, mas que também interfere na vida depois desse animal. a matriz tem que ser cada vez melhor e se você quiser produzir na sua fazenda usar touro ou uma inseminação judicial, porque nós estamos falando aqui de touro, você vai comprar um touro no leilão ou numa fazenda, você pode ir numa central e escolher os reprodutores que você quer usar, aquele touro que te agrega mais ao seu rebanho. Então, tem touros que são mais para a produção da carne, que tem essas déps, que é a diferença esperada pro gene, que hoje é muito utilizada no nosso país, dando informação, uma ferramenta de como você usar esse touro para o que você deseja. Então, se eu quero produzir matriz, estamos falando de matriz, se quer fêmea o quê? Que parem cedo, sejam precoces, não é isso? Que elas deem deserro não muito pesados para não ter problema de parto, dificuldade de parto, que parem bem. E também usar touros que têm habilidade materna, ele carrega a informação que as filhas dele vão ser boas produtoras de leite, para desmamar bezerros pesados. E também tem outra característica que eu acho interessante, que é a longevidade, a esteabilidade, quer dizer, a vaca permanece mais tempo no rebanho, aumentando a solucitividade, ela vai dar mais bezerros, economicamente é interessante. Então, a fêmea é fundamental, você tem hoje, via inseminação, ou touros, que usa touros que melhoram as características para a produção de matriz. Como é que seria essa escolha para a produção industrial, para esse cruzamento industrial acontecer, de melhor maneira? A base, Lore, tem que ser cada vez mais, a fêmea mais eficiente, produzir mais leite, isso nós estamos falando. Então, você sempre vai usar fêmeas delicadas, femininas, mas que tem bons aplomos, para ela ter longevidade, né, boa produção de leite, muito, fêmeas muito profundas, arqueadas, para ela ter pulmão, coração, parte cardíaca, movimento, fisiologicamente funcionar muito bem e ter área para gestar um bezerro, né, porque se for uma vaca estreitinha, costelinha, curta, sem arqueamento, que área que ela vai ter para alojar um bezerro aí, né? Às vezes pode acontecer de ter, e aí como é que se faz? Vai desenvolver melhor? É, se você tiver uma vaca, um rebanho, vamos chamar assim, com essa característica, o que você vai fazer? Você vai comprar touros que seja melhorador para que dê essas características para você ir aprimorando dentro do seu rebanho. Vai o melhoramento genético. O melhoramento, então você não vai, você não vai querer melhorar tudo de uma vez, eu preciso melhorar a conformação das minhas fêmeas, tão estreitinhas, tão fininhas, tão curtinhas, vamos, então você usa o todo que vai melhorar as características, porque você não consegue resolver tudo de uma vez só, mas faça duas, três características, sabe, foque nessas duas, três, as filhas dela, você retém a cabeceira para você, que é a reposição de rebanho, em cima dessas fêmeas, você vai escolher um touro já que tenha algumas características, o melhor, a pesa desmama, ou pesa um ano e meio, então cada, e cada programa que a gente falou, PMGZ, ANCP, GNE Plus, CIP, lá tem, traz as características que são avaliadas que você pode confiar nesses números, então, uma coisa é conhecer esses programas de melhoramento que nós temos, que ele vai trabalhar a seu favor para saber o que você precisa e você aplica na sua propriedade para ter um resultado positivo. Você é bem didático, informa bem. Você dá aulas também, né? Ministra cursos online, como é que funciona? Olha, isso é uma coisa que eu faço com o maior prazer, né? Porque eu sou jurado há alguns anos, dá para ver pelo meu cabelo branco há quantos anos, né? E a gente tem feito alguns cursos presenciais, assim, até oficiais pela BCZ, que, mas aí, surgiu a ideia de fazer o curso online também, porque tem muitas pessoas que moram longe, né? Do centro, do sudeste, tudo, e não podem participar de um presencial. Então, nós fizemos, junto com a Dilson, fomos numa fazenda Valônia, do nosso querido que faleceu, João Aguiar, que na época recebeu muito bem lá na fazenda Valônia de Lins, mas está continuando com o Joãozinho, que está mantendo a Valônia, e com o gadão que eles têm, ficando lá por três dias, filmando o básico de tudo isso que nós falamos de estrutura da fazenda, qualidade de pastagens, mineralização, a importância da sanidade, tudo isso interfere no sucesso. E avaliamos animais de cocheira lá da Valônia, em termos dessa funcionalidade, de aprumos, mostrando para vocês claramente o que é, o que eu, Roberto e Liliana, acredito que seja importante para que você olhe na hora de você comprar um touro, você vai escolher um touro numa central, o que você quer, você vendo no animal, você vai comprar melhor essa genética, como você faz, como você olha, e também interpretando todos esses programas, não todos, mas dando exemplos como que você interpreta, o que é uma DEC positiva, tem cartilho. Quanto tempo de curso? Olha, o curso, você compra o curso e vai assistindo as etapas que estão lá. Se fosse presencial, quando era presencial, começou, agora voltou, né? Há cinco dias, né? Há cinco dias. De segunda a sexta. A nossa pecuária brasileira, o sucesso que está, foi devido, lógico, nosso rebanho, nosso gado, melhoramento, mas o trabalho de técnico, de criador, de pecuarista, que fizeram esse sucesso. Então, em cima disso, o curso vai agregar para quem está começando, um filho no produtor, no produtor, pode ser pequeno, médio ou grande, é um curso que vai atender a todo mundo, dessa forma que eu falo, bem simples, sem nome técnico, né? Podia chegar e falar, por que o longístio no dorso? Não adianta, né? Vamos falar, o contra filé, o filé me ama. Na linguagem do dia a dia, né? Eu acho que é interessante. E quem quiser, estoura na hora 30K, está à disposição, procura aí, acessa, que vai ter lá a possibilidade de ver muita coisa interessante, né? Um gado muito bonito, das fazendas, e também, o que é a DEP, o que é a diferença para a da progene, isso é a genética, o que ele vai carregar, o que ele vai transmitir lá no seu rebanho. Então, para dar um passo a mais dentro da qualidade. E sem esquecer que tudo isso é o que? É o pacote completo, né? Pacote completo. Você tem que olhar a conformação, a genética, mas tem que dar estrutura, tem que dar o ambiente para que o animal desenvolva bem na sua propriedade. Certo, muito obrigada pela sua presença, foi uma honra recebê-la aqui. Anete, o prazer foi meu, eu fico aí grato a toda a DBO, meus amigos aqui da DBO, foi um prazer estar com vocês aí também de todo o Brasil que me acompanhou. Um abraço a todos. Eu conversei com Roberto Vilenas, o tecnista e jurado da BCZ. Chegamos ao final de mais uma edição do DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no portal DBO e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência e eu fico por aqui. Até a próxima edição do DBO em Foco. Até mais.